Na Tunísia, depois da oposição, foi a vez dos apoiantes do governo saírem à rua. Entre 4 mil e 5 mil pessoas manifestaram-se em Tunís para apoiar o governo de coligação liderado pelo partido islamita Ennahda. O recente assassínio de um líder da oposição causou uma onda sem precedentes de contestação ao governo. O primeiro-ministro Hamadi Jebali prometeu a formação de um governo laico até às próximas eleições, mas isso não agrada aos apoiantes. Estou aqui para apoiar esta manifestação e todas as outras que tenham como objetivo salvar este país. Quero apoiar a legitimidade do governo. Estamos aqui pelo triunfo da Revolução Tunisina, pela defesa dos objetivos. Queremos dizer não aos serviços secretos estrangeiros, não à intervenção da França nos nossos assuntos e não às conspirações. A França foi um dos alvos dos manifestantes, depois do ministro do Interior, Manuel Valls, ter tomado posição publicamente a favor dos opositores. O conflito político na Tunísia está a transformar-se numa competição de demonstrações de força nas ruas entre o partido Ennahda no poder e os partidos da oposição. Isto acontece numa atmosfera pesada. Todas as possibilidades estão em aberto. Jomal Azzeddin, Líquanath Euronews, Tunis.